Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal, falar um pouco da Terra Luna aí. Uma coisa muito importante que você deve fazer na data de hoje, o mais rápido possível, é mandar suas Terra Luna para sua valet, sua carteira da Terra, tá? Que é a Terra Estate. Eu vou te explicar o motivo pelo qual você deve fazer isso, tá? Mas principalmente se você realmente acredita na recuperação do projeto. Mas antes de eu falar mais sobre esse assunto, eu queria pedir um favor para você. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, dá o like aí, nos ajuda a manter esse canal aberto, a gente está sempre mandando conteúdo para você e não custa nada você dar um clique aí no like e também se inscrever no canal, porque o conteúdo que eu vou passar para você é muito importante, principalmente para você que tem Terra Luna na sua carteira, tá? O que acontece? A Terra Luna, como a gente sabe, o preço despencou e está aqui no fundo do poço valendo frações de frações de centavos de dólar, correto? E o que aconteceu? A gente tem que acompanhar muito bem o Twitter aqui. Todas as notícias saem no Twitter primeiro. Então você tem que ficar sempre ligado no que está acontecendo no mercado pelo Twitter. Eu uso o tradutor, caso você tenha dificuldade de entender, para você ler o que está acontecendo aqui no Twitter da Terra Luna, tá? Mas o que acontece? O que eu quero passar para vocês? A votação está acontecendo nesse momento, né? Inclusive, eu vou até voltar aqui, vou voltar aqui para vocês verem como funciona. Sim, enviar. Vou pôr minha senha aqui, peraí. Peraí, qual será que é a senha disso aqui? Vamos ver. Pronto. Voltei, beleza? Voltei para que aconteça o... O... como é o nome? Como é o nome, pessoal? O... o Hard Fork, né? Uma mudança de rede, beleza. O que acontece? Eu não tenho Terra na minha carteira, porque eu estou um pouco preocupado, vou ver o que eu vou fazer ainda, mas eu pretendo transferir algumas Terras Luna para cá. Por quê? Ele postou aqui no Twitter dele que a Terra tinha proposta e tal, que era para o pessoal votar, que é o link que eu cliquei aqui, que eu fiz a votação agora. E provavelmente vai acontecer isso mesmo, tá? O Hard Fork da rede vai criar outra rede. Então, a Luna atual vai ser a LUNC, né? L-U-N-C. E a Luna nova vai se chamar Luna, né? Luna mesmo. E aí, se você descer um pouquinho aqui, começar a ler aqui embaixo, presta atenção, presta atenção para você não... 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 não ficar para trás, tá? Então, vamos supor, você está com Luna aí, mas está na corretora, está na sua... na corretora que você utiliza aí. Vamos dar um exemplo. O que você vai ter que fazer, ó? Vamos lá. Se a proposta for bem sucedida, será feito o snapshot final da rede Terra Clássica, no bloco 779-0000, dia 27 de 5 de 2022. Então, vai ter o snapshot da rede e vão ver as carteiras as quais estão Terra Luna, tá? Vão ver as carteiras as quais estão Terra Luna. E uma nova rede nascerá. Faça a sua voz ouvida e dê seu voto. Animado para esse futuro e ansioso para conseguir com a comunidade. Lembre-se, tá? Então, beleza. Olha só. Então, você quer dizer o quê? Que no dia 27, hoje é dia 20, vai ter o snapshot da rede para ele saber quem está com Luna na carteira. E eu acredito que essa nova criptomoeda que nasce, as pessoas que tentam enterrar a Luna na carteira vão receber o airdrop de algumas unidades dessa criptomoeda. Alguma coisa eles vão fazer para que essas pessoas que são hold do projeto e recebam essas novas criptomoedas aí que é esse novo projeto. Essa nova Luna, né? Que vai nascer. Então, o que eu recomendo você fazer? Você acredita no projeto? Vai se recuperar? Vai se valorizar? Você acredita nesse cara aqui, no CEO? Você acha que ele vai desenvolver uma blockchain nova que vai resolver solucionar o problema? Vai desvincular a OST da Terra Luna e vai resolver o problema? Ah, Thiago, eu acredito. Eu vou segurar a minha Luna. Então, você manda para a sua carteira Terra Station, tá? Você baixa a Terra Station Valet aí no negócio. Você adiciona ela no seu navegador aqui, tá? Então, você vai precisar de um pouco de OST para pagar a taxa, tá? E a Terra Luna e a moeda Terra Luna. Você vai ter que ter um pouco de OST também. Para fazer o saque, você vem na corretora Gate.io. Eu já vou até adiantar para vocês. Se você não tem conta na corretora Gate.io, eu vou deixar o link aqui abaixo para você ganhar 30% de desconto em todas as taxas lá dentro da Gate.io. Gate.io é a nossa parceira aqui do canal que nos ajuda a desenvolver conteúdo. Então, se você não tem conta lá, cria lá agora porque você vai receber vários benefícios de estar criando que esse link está abaixo aqui. Você vai vir aqui, você vai clicar em Luna, você vai colocar a rede que você vai usar, você vai copiar essa carteira aqui, copiar essa carteira, você vai colar o endereço aqui, vai colocar os negócios aqui, os dados, você tem que estar em enviar as Luna para a sua carteira, tá? Pela rede Terra. E aí você enviando para lá, se possível, também já faça o voto lá no projeto, na votação que está tendo aqui e aguardar para ver o snapshot o que vai dar. E torna a dizer se você realmente acredita no projeto, porque você não vai poder colocar stop loss, você não vai poder fazer as coisas. Eu acredito que qualquer aprovação que aconteça, independente de qual seja, tende, tende, eu já falei isso no outro vídeo, tende ao preço subir. Por quê? Entende-se que, é igual o governo, os Estados Unidos, ah, se o Biden ganhar, o mercado de ações vai cair. Foi o contrário, disparou. Então, muita gente achava que se o Trump saísse, como o Trump é um cara mais de empresas, mais ligado a empresários, o mercado de ações ia cair. Mas não, ele disparou. Então, independente de quem ganhe, a votação, o que vai, quando sair o resultado, de fato, vai, provavelmente, vai subir o preço da moeda. Você tem que ficar atento a isso, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Fiquem atentos, peguem as suas lunas, se você tem na sua, na sua, na corretora, e mande para a sua wallet lá, para você participar desse snapshot aí, e ver o que pode acontecer, algum benefício para os detentores de terra luna, valeu? Tamo junto, e vamos para cima.